Olá, estamos aqui com o Xiaomi Redmi Note 8 e vamos ver como você faz para fazer a correção de cores aqui na tela do aparelho. Se você tem daltonismo, por exemplo, e deseja fazer um ajuste de cores, trocar as cores para melhor visualização aqui na tela, vou te mostrar então como fazer isto. Então vamos clicar aqui em configurações, depois vamos rolar lá para baixo até a opção, no caso aqui, configurações adicionais. Então, configurações adicionais, depois você clica aqui embaixo em acessibilidade, em seguida você clica aqui em cima em visual, você vai clicar em visual e depois correção de cor, você clica nesta opção. Para você utilizar então a correção de cor, primeiro você escolhe aqui qual você deseja o modo de correção, correção vermelho para verde, vermelho para verde, aqui no caso azul amarelo, então você vai escolher aí qual tipo de correção que você quer. Então se você já sabe o tipo de correção, você clica aqui, por exemplo, no tipo de correção que você deseja e você clica aqui em usar correção de cor, então você ativa e pronto. Se você escolher outra opção, veja que as cores vão mudando ali em cima, então você escolhe as opções que você quer e ativa. Todo o celular vai ficar agora com a correção ativa, vídeos, fotos, enfim, sites que você acessar e vai ficar tudo com a cor que você ajustou. Se você não quer utilizar o tempo todo este ajuste de cor, você quer simplesmente às vezes ativar, você pode deixar no caso um atalho fácil, você pode então aqui, atalho para correção de cor, você no caso clica ali e ele vai ficar, está vendo aqui, este atalho bem aqui no cantinho na barra de navegação. Então aí por exemplo, digamos que você está aqui, você está vendo uma foto e você quer aplicar. Então eu vou desativar, aqui tem uma foto, digamos que você queira fazer a correção. Clicou aqui no atalho, ele ativa. Você acabou de utilizar este recurso, clicou aqui, ele desativa. Então eu vou abrir até aqui alguma outra foto para a gente ver. No caso aqui, eu vou clicar aqui, ele vai mudar a cor, está vendo? Então você pode ativar ou desativar através deste ícone de acesso rápido. É muito interessante você deixar este ícone aqui, porque você não precisa ficar deixando o tempo todo ativo a correção de cores. Agora, se você não deseja, você quer deixar o tempo todo, não importa, você desativa aqui o atalho e o tempo todo que você quiser, você deixa aqui alguma dessas opções de modificação, de correção e ele vai ficar o tempo todo com esta modificação ajustada. Então é desta forma que você corrige, modifica as cores aqui no Xiaomi Redmi Note 8.